Eu não tô nessa aí não. Quem é que comanda o Jogo do Poder? Não, não, eu aqui eu apenas, eu sou o mestre de cerimônia, mas quem opina, quem fala, são vocês, se vivem. Amadeu, como você diria pra Socorro Sampaio, Amadeu, você é o campus. Roda aí, Ana Nias, o seu motivo. Tem até um print que ele trouxe. E o duelo é pra valer, tem nota pro Jogo do Poder. Nota pública. Nota pública contra vocês. Gostei, PTB. Me senti importante agora. Mostra aí. E é nota zero, nota dez, o que é? Cadê, Juliana? Tem aí o print? O que eles falam aí nessa nota pública? Ana Nias Lorde. Olha, Amadeu, ontem nós tratamos aqui no Jogo do Poder a respeito da reunião que teve no partido na última segunda-feira, entre os membros do PTB e a situação do ex-senador João Vicente Claudino para a disputa do governo do Estado no próximo ano. Bom, o partido disse na nota que tem realizado constantes reuniões entre seus filiados lideranças, que recebeu com entusiasmo o resultado da pesquisa de intenção de votos, divulgado inclusive aqui pela Meio Norte, que mostra o ex-senador João Vicente com mais de 10% de intenções de votos. E que, sobre o fato comentado pelos jornalistas de que João Vicente Claudino estaria se lançando novamente numa campanha de pré-candidato a governador, até o momento, João Vicente não fez nenhuma declaração pública a respeito. Entretanto, sua pontuação na pesquisa, largando com um segundo dígito, sonhado por muitos políticos, demonstra que seu trabalho na cidade, caráter, tem tido um reconhecimento da população. A população vai continuar sábia, é o que diz a nota, certo de que tem nos quadros um político sério e que tem confiança pelos cargos que exerceu e tudo. E, no entanto, finaliza apontando que não há atraso que existe, que quando existe trabalho, sempre existe tempo para quem acorda cedo e está acostumado a trabalhar. Pois bem. Resume, Ananias, resume aí. É contra vocês, eu gosto desse lote. Ah, confirma? Confirma. Olha, quero elogiar o texto, eu concordo com tudo que está aí, é uma nota muito bem redigida, não diz muita coisa, né, na verdade, mas é bem redigida. Não confirma e nem nega, então deixem a ver. A Lari está dizendo que tem balagem, mas não tem conteúdo, é isso? Porque o Dato de João Vicente está estudando ser candidato a governador mesmo. Tem uma linguagem elegante, né? É isso, o seguinte, viu, Farol? O que eu entendi aí, Amadu, que há uma preocupação quanto João Vicente lança candidato, depois João Vicente recua. Aquilo que é apontado, que é atribuído a João Vicente em várias eleições. E aí eu conversei até com o PT Bistas ontem, depois de receber essa nota, ele disseram, olha, o João Vicente se lançou duas vezes. As duas vezes que ele se lançou, ele foi candidato. Foi candidato ao Senado, foi candidato ao governo do Estado. Então, não há o lançamento dele, João Vicente, agora. Há um pedido do partido para que ele avalie e continue buscando atender a esses pedidos e com o respaldo dessa pesquisa para ser candidato. Mas, como a Sábia falou, é confirma o que nós colocamos. Há esse anseio do partido e há, inclusive, um caminho que hoje é um caminho separado de Ciro Nogueira. Tanto é que na nota não contesta essa afirmação que nós trouxemos ontem aqui. Agora, hoje, o ministro, numa das entrevistas que ele deu à imprensa aqui em Teresina, ele comentou que João Vicente ainda teria, sim, espaço nessa chapa de oposição que vem sendo montada. Agora, eu acho que mais numa manobra de tentar marcar um território e evitar a aproximação de João Vicente com o governador Elton Dias, ele até cogitou, olha, ele pode até ser o candidato, se ele estiver bem nas pesquisas, quando a gente lançar o nome. Eu acho que não que isso seja, de fato, uma viabilidade, mas acho que na tentativa aí de evitar que João Vicente cole, de fato, com o Elton Dias. Samuel Aguiar, jornalista lá de Parnaíba, assíduo do Jogo do Poder, obrigado pela audiência, é a gente que vê a gente, mandou um card, é card. Card, card, card. Ele mandou um card para o senhor, Farol. Obrigado, Samuel, grande jornalista. Olha aí, ó. Seja bem-vinda. Aí tem a vereadora Neta, o presidente do DEM, Rony Lustosa e dona Gracinha Moraes Souza. E aí tem o seguinte texto, participamos na tarde desta terça-feira, foi 24 de agosto, do ato de filiação da nossa grande secretária, Gracinha Moraes Souza, ao Democratas. Ele está mostrando que ela, sim, se filiou ao Democratas. Olha aí, Gracinha, sim. Agora, lembrando que o Democratas não existe mais, né? Ela se filiou a um partido que não existe mais, porque agora é a União Brasil 44. E não, automaticamente, ela não está na União Brasil, cara? Não, Amadeira, ela se filiou ao DEM, né? Tem a trecha, né, para confirmar ou não se quer ficar. E ela não tem um lugar. Não, ela está dizendo que ela tem um argumento para sair. Isso. Só um pouquinho aqui, ó. Primeiro, primeiro, a União Brasil ainda não existe, só quando o TSE disser que existe. Portanto, até lá ela é do DEM. Sim. Até lá ela é do DEM. Tá, João Vicente, prossegue. E dois, se ela não se filiar a um outro partido ou pedir desfiliação, da mesma forma, ela está na União Brasil quando ele for criado. Tem razão. E mais um detalhe, quem preside o Democratas lá é Dona Adalgiza. Agora, Samuel, você há de convir comigo que o candidato, o que é que ele quer? Ser eleito, né? Quer ser eleito. E aí, para ser eleito, ele avalia qual é o melhor partido para ele se eleger. Se o grupo avalia que ela se elege mais facilmente no Progressistas, que é um partido aliado, você acha que ela vai escolher sacrificar a eleição só porque ela já se filiou a um partido ou ela vai escolher aquele que é mais viável? Estou trazendo uma apuração, não estou dizendo que o PP é melhor do que o DEM para ela, não. Estou dizendo que, na avaliação deles, hoje a chapa do PP garante uma viabilidade maior para ela ter um lugar na LEP. É o seguinte aqui, ó. A Sávia Barreto, agora, hoje sim. Hoje sim. Show dos poderosos? Não, é um combo. Ah. Duelos em profusão. Eita. Uma ruma de duelos, Farol. Duelos em série. Sexta é um dia mais light. Ela disse que sextou e por isso, ela tá... são quantos nesse primeiro momento? Eu acho que foram uns 10. 10, Farol. Tá bom pra você? Como diria a minha querida Maria Luísa, oxe. 10 duelos simultaneamente. Tá bom pra você? Rapaz, eu quero saber como é que ela conseguiu unir 10 duelos num destaque só. E mais, ainda vê a robozinha má com uma música de background. A Sávia é muito belicosa. Sim, a estagia de música. É, a robozinha tem um parentesco, né? Ela é quase do Talibã. É. Nós vamos já com a sequência, Juliana? Ah, olha aí, Farol, quais são os... e a música, bota a música. Sávia diz o seguinte, aliados ontem, adversários hoje. Vai lá. Ciro e Wellington Dias. Confirma. Lucie e Firmino Paula. Confirma. Fábio Dourado, ex-vereador de Terezinha, e a irmã Flávia Dourado. Confirma. Flávio Júnior e Jeová Leicar. É isso? É, o Flávio Júnior. Só aproveitar pra comentar, né? O Flávio Júnior que tinha... Flávio Nogueira, Flávio Júnior eram os nomes que eram padrinhos do Jeová. Chegaram a indicar ele na época pra diretor do Detran. E hoje estão em campo os adversários, né? Ah. Antônio José Lira e Átila Filho. Essa aí foi ela mesma que trouxe ontem, né? É, rapaz. Antônio Félix, pré-candidato a deputado estadual. E o sobrinho dele, Dordival Félix. É, família também, né? Dordival. Eu soube que vai ser candidato a deputado. Vai, pelo PP. Pronto. Ah. Gracinha e Zé Filho. Opa. Ah, você acabou de trazer ele. Todo dia muda, né? Mas por enquanto eu coloco eles como um duelo ainda. E no dia de hoje foi o que o Aral trouxe, o Farol. Confirmou o duelo. Ana Melca e Fábio Abreu não estavam na mesma chapa? Não, Sábia. Estavam, antigamente. Não são mais, não é? Wilson Martins e Wilson Brandão. Wilson Brandão foi secretário de governo do Wilson Martins. Hoje eles estão em campo do aporte e disputam bases, né? Ah, não. É Valdo Gomes e Gustavo. Aí, não. Aí, não. Faltou Venâncio e Ciro Nogueira também, Venâncio Cardoso. Ah, não. Estão sentindo falta de duelo aí. De quem? Cadê o temista Clis e Zé Santana? Já foram muito prontos. Calma, posso falar, Farol. Eu abri para cada um trazer sua contribuição. Volte aqui, Volte bem aqui, Júlia. Vou dar essa explicação para o Farol. Farol, gente. Você está vendo o parte 1. Pode. Calma. Primeira temporada. Calma. Primeira série, a primeira temporada. Calma. Segura agora. Teremos ainda, semana que vem, outras temporadas. Por hoje, esses são os duelos e essa é a música. Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar, então, o quê? O quê? Houve só um pedacinho da Graça Amorim com a Gracinha Moraes Souza. E o Antônio Félix, do lado dele ali, pode ser o avô do Doji, porque o Doji é bem novo. Não é ele. Mas é uma capital. O avô do Doji. Mas essa é a primeira temporada, sabe? Na próxima, eu vou trazer os que eram adversários e agora são amigos e estão do mesmo lado. Ela vai trazer o Silvio Mendes com o Oscar do Filho. Calma, não, não, não dá spoiler. Que já foi secretário. Ninguém dá spoiler em temporada de série, cara. Zé Santana é como um estelista, Clis. Ei, Efraim. O Ari, o Amadeu. Boa, vou... Efraim, pare com spoilers. Vou incluir jornalistas. Ah, se você... Vou incluir jornalistas aí. Do jogo. Aí tem uma série extra, né? Você vai fazer uma série só com o Jornal e outra. Tem o Ananias com o Evaldo. Ah, meu Deus. É o seguinte. Tem a P com o Doutor Pessoa. É. É o seguinte. O Ari, eu recebi outra informação aqui. Temos um WhatsApp na verdade. Esse PC da suíte, eu li ali. Ah, tinha esse PC da suíte. É o seguinte, viu, Farol? Sim, pois é. Rapaz, eu tô... Olha, me informaram aqui, mas como ele pediu para não ser identificado, esse cidadão aqui, eu, claro, tenho...